Estou de olho em você. A doutora chegou. A doutora vai vê-lo agora. Excelente. Eu não faço milagres. Bom, às vezes. Numa escala de 1 a 10, quanto é sua dor? Ordens médicas. Precisa de uma segunda opinião? Quanta barbárie. Depois te mando o preço da consulta. Tome duas dessas e me ligue amanhã.